E aí, você tá sem emprego? Você quer voltar pro mercado de trabalho? Pois é, a gente tem um quadro só pra você que é o nosso TBC Sem Emprego, viu? Tem algumas oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho e eu quero dividir e compartilhar isso com você. Vamos colocar aqui na tela aqui pro pessoal aí, ó, analista de recebimento fiscal. Olha só o salário, viu? R$ 3.000,00 essa vaga de analista de recebimento fiscal. R$ 3.000,00, o telefone tá na tela, ó. R$ 41.3027.7735. Tá aí uma ótima oportunidade aí, ó. R$ 3.000,00, analista de recebimento fiscal. Outra oportunidade, montagem de pastel. É, isso mesmo, olha lá, ó. Montagem de pastel, salário aí de R$ 1.500,00. De repente, se você se interessou aí nesta oportunidade, entre em contato no telefone que tá aí na tela, que é o 993-49-1205. 993-49-1205. Outra oportunidade pra você que tá à procura de um tão sonhado emprego, que é essa daí, ó. Eletricista de autos, salário de R$ 1.674,00, mais R$ 0,40,00. Gostou dessa oportunidade também? 99809-3748. 99809-3748. Tá aí ótimas oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Ou então, tem nenhuma dessas vagas aí que te interessa, faz o seguinte, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Três Lagoas, porque todos os dias, Três Lagoas eu falo. Falo pros meus amigos que não moram aqui em Três Lagoas, né, pra conhecer. Três Lagoas é um celeiro de oportunidades. Basta você procurar. Procurou, se qualificou, tem emprego aí pra toda a vida, viu?